Música Os atletas de base de São José dos Campos estão autorizados a retornarem aos treinamentos após sete meses de paralisação devido a pandemia do novo coronavírus. A decisão foi anunciada durante uma coletiva de imprensa realizada na Secretaria de Saúde da cidade, que também divulgou novidades na flexibilização da atividade econômica na cidade, como abertura de teatros. Com o novo decreto está permitido o retorno de treinamentos de modalidades como atletismo, ciclismo, ginástica rítmica e artística, natação, natação PCD, damas e xadrez. Já os atletas de modalidades que exigem contato físico, como boxe, karatê, judô, taekwondo, wrestling e outros esportes, como futebol, basquete e vôlei, podem retornar às atividades, mas apenas com exercícios físicos e técnicos feitos individualmente. Todos os atletas devem passar por testagem. A notícia do retorno das atividades do atleta cidadão foi bem recebida pelos jovens, que estão desde março sem treinamentos oficiais, como é o exemplo da Lara de Souza, jogadora do basquete sub-17, que teve o apoio e supervisão dos treinadores durante o tempo parado. Estamos sem os treinamentos presenciais desde março. Foi quando saiu a notícia dessa pandemia, que iria parar o mundo, porque era uma doença que ninguém estava esperando, que ninguém imaginou que ia acontecer isso tudo. Pensamos que iria ficar dois, três meses parados, mas acabou que ficamos seis, sete meses e creio eu que tenha prejudicado bastante gente essa pandemia, mas a comissão, as atletas sempre manteram um bom vínculo, sempre mantemos contato, sempre fazemos os treinos online, por chamada de vídeo. A comissão sempre nos orientou a estar treinando, sempre se preocupou com a nossa saúde, com a nossa alimentação, com o nosso físico. Os atletas ainda não têm uma data definida para o retorno às atividades, mas isso deve ser definido após o feriado de finados. Após isso, o esporte enfim vai voltando aos poucos em São José. Estávamos parados, sem ter o que fazer, só estudando, e agora ter esse momento de voltar aos treinos, de estar presente, fazendo aquilo que a gente ama, vai ser algo muito bom, porque era isso que a gente estava precisando.